Apenas 3,5% do território é composto de cidades, rodovias, hidrelétricas e outros usos. E 30% do território nacional é de agricultura e pecuária. E aí é um cenário de crescimento populacional, onde vamos chegar em 2100, as novas projeções já falam em mais de 11 bilhões de pessoas, mil bilhões de pessoas, em uma situação onde a população urbana vai ser cada vez maior do que a população rural. Então eu acho esse gráfico aqui muito interessante, ele mostra a partir de 1950, mas se a gente puxasse esse gráfico para trás, a população rural historicamente sempre foi muito maior do que a população urbana. E só em 2009, pela primeira vez na história do planeta, a população urbana foi maior do que a população rural. Isso quer dizer que em 2050, quando a gente tiver quase 10 bilhões de pessoas, a gente vai ter aproximadamente 7 bilhões de pessoas nas cidades e apenas 3 bilhões de pessoas no campo, produzindo comida para cada vez mais gente. A expansão do uso dessa tecnologia permite, é estratégica para reduzir o desmatamento. Esses números aqui são muito interessantes. Isso aqui é a área necessária para produzir uma tonelada de carne num pasto como esse. A gente precisa de 8,4 hectares para produzir uma tonelada de carne nessas condições. Já nessas condições, a gente precisa de apenas 2,6 hectares. Era muito específico a recuperação de áreas que já estavam degradadas. Não estamos falando em degradar no IWAS áreas para o projeto. Tenia que estar em áreas degradadas. Para ter um sistema de produção como esse, sendo maioria no país, é uma mudança de comportamento, de mentalidade. Ela é totalmente necessária, tanto do produtor que precisa adotar uma nova tecnologia, quanto do consumidor urbano que precisa estar disposto a pagar um valor um pouco mais alto para aquele produto certificado, rastreado, que vem de uma tecnologia sustentável. Então, fizemos todo um trabalho com as mulheres, por questão do protagonismo de elas no processo, que são muito importantes, principalmente a comercialização, a integração, a organização produtiva e os jovens para ter uma perspectiva de secretar o campo. Eu queria perguntar, quem são os principais interlocutores em caso deste projeto? Porque me imagino que é o caso da grande propriedade, você é uma coisa que é um pequeno proprietário, que efetivamente teria que preocupar-se mais com a questão da produtividade na terra. Quem são os interlocutores principais? Pequenos produtores no Brasil são em torno de 70% dos produtores. Claro que quando a gente fala na área de produção, os grandes produtores representam uma área maior. Mas essa tecnologia, as tecnologias de agricultura de baixo carbono, elas têm despertado um interesse muito grande de todo o futuro. Temos que essa tecnologia está nos ticos também e são muito mais próximas da realidade, do ecossistema que está trabalhando. Mas são muitos ticos, muitos ticos, como as grandes. Se não há uma coisa sustentável com ticos, com a luzificativa que não há plata, que precisa de renda, vai dar o mesmo problema ambiental. A paradoja de Yevons é que você melhorar a eficiência de algo, mas isso aumenta a demanda, porque isso vai ser mais barato. Se não há uma governança muito forte, por outro lado, não quer dizer que essa melhora da eficiência vai parar a deforestação. Então, a minha pergunta que tenho agora é como se encaja este tipo de projetos que vocês têm com o novo governo que vocês têm na Brasil? Se você tem uma barra produtividade e tem um comprometimento com a qualidade do solo, que você faz, a terra é muito barato em alguns lugares, sai da terra e sai da outra. Então, eu creio que os dois, tem que ter políticas muito fortes, e tem que ter tecnologia, conhecimento e, inclusive, a sensibilização dos produtores. Agora, o governo atual, te amo muito, porque eu sou um pouco mais otimista com as coisas, e está. Mas, hoje, há um movimento no Brasil de fragilização do Ministério do Ambiente, das políticas ambientais. Se o Ministério da Agricultura consegue internalizar os conceitos de sustentabilidade, é um pouco melhor, mas se não, vamos ter um retrocesso ambiental. Queria perguntar uma coisa, este é um projeto que tem seu princípio, seu final, e que pretende criar uma realidade transformadora. Quais são, segundo a sua opinião, os factores claros para que essa realidade transformadora se mantenha, se sustenta no tempo, creça? Porque agora, como esta realidade do projeto, o que entendo é que muda de um lado a outro, que passa com a realidade que já se creia. Quais são os factores, em sua opinião, clave para que essa realidade transformadora continue? É que o projeto muda o chip do produtor, entende? Só a transformação do produtor, o meio que trabalha de forma muito tradicional, com baixa produtividade, com impacto ambiental, e você leva uma oportunidade, uma tecnologia que não é fixa, que pode fazer mudanças dentro da realidade. E o produtor começa a fazer o conceito de ciências muito fracais dos produtores, para a transformação, mas as políticas mercais não foram muito bem trabalhadas, entende? A visão que temos da primeira avaliação que existe. em relação à gráfica que vocês postam sobre a baixa da população rural e o tempo na cidade. Aqui, como eu conheço a Espanha, e o Mediterrâneo sobretudo, fijar a população rural é bastante complicado, e não só depende da produtividade, e muitas coisas. Aqui no Brasil há uma outra política que se siga para ficar com a TV. Sem querer fazer propaganda do governo anterior, mas já fazendo. Foi criado um sistema muito grande de desenvolvimento de universidades em áreas rurais do Brasil, onde não tinha desenvolvimento. Eu morei cinco anos no interior do Mato Grosso, e fui professor de uma universidade federal no interior do Mato Grosso. Uma área que não tinha universidade. Foi criada uma universidade com programas de graduação, mestrado, agora você está criando doutorado lá, onde você tem a capacitação dessas pessoas e elas ficam no campo. Então, com o desenvolvimento dos cursos de ciências agrárias, e o desenvolvimento de... Agora a gente vem trabalhando muito com a agricultura 4.0, internet das coisas na agricultura. Eles têm um movimento de volta. Os filhos dos produtores saem para estudar, se formam na universidade e voltam para o campo para tocar o negócio dos pais. Esse é um movimento muito interessante. Há verdadeiro conhecimento, agora que está também mudando a permacultura, ou outro tipo de plantações bio... É um movimento muito grande de sistemas de pequenas propriedades, em sistemas agro-sílio-pastoríes. Dentro desse projeto, a maior parte dos 46 mil hectares que a gente implantou foi de sistemas agro-sílio-pastoríes, com uma diversidade muito grande. Como conectar o conhecimento de um nível muito alto, uma necessidade muito grande, com um nível de técnico, de assistência muito frágil. Então, é um desafio que temos em grande parte do Brasil. ... E aí Obrigado.